É o Ero Saquinho 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 Ah, esse é 2,5 euros 2,5 euros Obrigada Tá bom Você está a meter o barreto às pessoas? O que é preciso pagar? Ah, não Quero mais uma espadairinha Ah Obrigada 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 Negóísseis Obrigada Eu ia acrescentar Vá lá o ilegal da tua contraluza É o Lens É o Plesserinho cantor Às quatro da madrugada Lindas cantilhas À porta da sua amada Ouvi cantar tão belo Às quatro da madrugada E um peseirinho cantou À porta da minha amada Dá-me uma gotinha d'água Quero ganhar a garganta Quero cantar com a rola Quero cantar com a rola Com a rola, ninguém canta Se tu fures ao alantejo Não bebas em castro verde Que as fontes cheiram a rosas As fontes cheiram a rosas E água não mata a sede Dá-me uma gotinha d'água Eu não tenho voz Quero ganhar a garganta Quero cantar com a rola Quero cantar com a rola Às quatro da madrugada Tão lindas cantilhas À porta da sua amada Para ouvir cantar tão belo É sua amada chorou Às quatro da madrugada E um passarinho cantou E um passarinho cantou É o quente É o quente É o quente É o património da humanidade O quente É 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 o quente A CIDADE NO BRASIL 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 Chega!! Pah nosrada A dediante Vais com uma contra-lux, pá. Vais com uma contra-lux e nem te vejo. Está a vender aí. Ligeiramente frutado. Apaga isso, porque os meus filhos e mãe não sabem nada. Tira o sol, tira o sol. Tira o sol, tira o sol. Tenho que pôr ali a barreira, que é para ver se faz mais motivo. A gente comprou aquela casa, olha. Ali eu perdi. A gente comprou aquela casa, olha. Ali eu perdi. Olha aquela aqui nos férios. Já está boa. Olha, a gente comprou ali a negra. É perigo assim, pá. Oh, oi. É perigo, ó. Seis dois. Sobeu. Tchau, tchau. 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 Acha que sim? Não vai não. O que é que está? Não me conhecem Veja aqui, tem gente aqui com o bato que tem que andar para a esquerda ou para a direita, já não sei. Eu estava ali a chamar uma luz que ia dizer assim ao fim. Aonde? Sobre a esta? Isto não, isto aqui. É uma ultrapassagem para a esquerda, está correta? Aspira, pijusa, pijusa, pega a esquerda, pijusa. Saia muita gente, não sei a cara a direita. Ahahahah O que é assim que vai estar? Eu não estava aqui a crer o vento Vem a vica agora está-se a me dar um gel Só bebes vinho do doro Vá deis vinho aqui de cima Viva a vó, meá, aqui da Vista Jalhas E os dois, que é o primeiro Só estamos aqui Estão mais as duas Vá deis Vá deis Vá deis Vá deis Vá deis Vá Esse aqui é a capacidade de oreja Não existe Nossa dica Só tem uma 10 Tem uma doraça É a turma Ar Tesói É a turma De forma É a turma O que é que chama aquela menina? Maria! Isabel! Olha, diz-me só uma coisa. Que bom de ver que estás ali. Tu hoje vais fazer uma dançadinha ou não? Veste aqui sempre satisfeita, dançarina. É bom. Assim podes cativar as outras pessoas a ir dançar. Como é que é? Contigo. Isto agora vai tudo assado. Chegamos ao Porto. Vamos à Francinha. Vamos à Francinha. Mas não é na Ribeira. Na Ribeira. Aqui ele é patinista. E eles adoram aqui um bocado. E roubo a gente. Sim. Portanto, nós vamos lá acima. Vamos ali para o Pé dos Freios. Isso é o que precisa. A gente não vai nos pelos pontos. A gente fica lá no night. É paus e brancos que esperam. A gente fica lá na Ribeira. Ah, essa é a Fernanda. É a Fernanda. Uma é a Flávia. Amor Sim. É a Fernanda. Uma competição. Uma competição. Uma competição. E o Papai, que vai lá no lugar? Eu desculparar isso. Troca. É um alívio. Ele vai me para fora. O que é o homem, o alívio? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso aí? Estão vendo a sua mão curta? Não! Estão vendo a sua mão curta aqui! Se tivesse de andar aí com o chapéu, claro que está o chapéu branco com a obra! Ah, coi! E a minha olhada não é? ... O que? O que é isso aí? Isto é uma sombra aqui, porque é com o canal do Suez e do Panamá, é uma sombra, não é nada. Isto é muito descida, não é? Isto é muito legal. Isto é igual. Olha lá. Isto é tão bem feito que aquilo não tem para um desprender, não dá-te a ver? Está... É, pá, mas está ali praticamente gostado, olha. Está ali a quatro pretos da parede, estou a ver, olha. É, sim, eles se eles quisessem, eles nas cordas, podido. É, pá, você também já não tem muita carga, já conseguiu a capa do talent, da bateria do talent. É, pá, ele é consigo ver se os cordas, se os cabos lá se estão a mudar lá em cima. É isso? É isso? Posso buscar para trás. Pode, 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 mas chega a chegar mais a mão assim um bocadinho. Pode-se pôr para lá, não faz mal, porque estou mais comprido. Não, isso já vai, gente. Agora temos o túnel aberto e temos o nível baixo. E é assim que funciona a ciclo. E para dar um gajo de alho gajo. E para dar um gajo de alho gajo. E para dar um gajo de alho gajo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 A direita das paredes é direita e depois faz assim. a água vem, acontece mais de lá e volta aí A água vem, a água vem, a água vem, a água vem A água vem, 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 a água vem A CIDADE NO BRASIL E o que você vai? Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Uuuu! 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 Se eu em paz, eu sou seu irmão Só vou brigando, ela está na forma Se na manhã, eu não me quero Eu não amo um fim de trás de minha dor Eu não entendo em uma mãe de casalous significa Calte para a casa, a ela não se enviar Me e o estilo de quem a mãe não me perguntaram Desmlando meu portaram Pelo meu poder Seja Jonasgui Me disse ke�� Onde você viu o meninho que está me catches O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?